TVC, a TV do Correio da Manhã. Salve, salve, galera! Mais um Saturnalha aqui pela TVC, a TV do Correio da Manhã. E hoje eu tô voltando. Estamos voltando, né, Pri? Estamos voltando, né? Tinha um recesso aí de meio de ano, né? Vamos dizer assim? Ah, a gente merecia. Ah, é. Afinal de contas, né? Pô, a gente trabalha, somos trabalhadores, né? Jornada dupla. É, eu trabalho tripla. Tu é tripla, né? Minha dupla e meia. Mais ou menos. E queremos agradecer a vocês de todas as cidades, de todas as redes que estão nos acompanhando, né? Isso aí. Youtube, Facebook e de todas as galáxias também, talvez pode ser. Vai que, né? Alguém consegue captar essa frequência nossa em algum outro lugar e outro planeta. Por enquanto a gente não tem a certeza, mas vai que. Que todos se sintam acolhidos. Quem sabe lá no Além vocês conseguem ter essa visualização, né, do outro mundo pra cá. Ah, se tivessem, será que dispensam? Se tiver, será que dispensam? Só não façam nada aqui no estúdio. Fiquem, né? Se forem da luz, fiquem por aqui. Se não forem, mete perto. Mas, brincadeiras à parte, hoje estamos aqui recebendo um artista multifacetado, Pri. É, não é pra qualquer um, não. O cara é poeta, o cara é ator de teatro, o cara é cantor de rap e deve ter mais outras coisas. Deve ser gastronômico aí também. Quero agradecer aqui a presença do Topré aqui. Prazer, querido. Prazerzão. Tem mais algumas coisas. Tem mais aí. A lista é grande, né? Tem mais. O artista não se contenta, o artista vai se reventando. A gente tem várias coisas, graças a Deus. E é bom que a gente tá aqui entre artistas, né? O que a presença é o artista do Topré. Não é de bobeira, não. É, praticamente. Tá escondendo o jogo, ela. Ela não gosta, ela não gosta. É cantora também, ela é escritora, cantora. E se for, se for, tu vai encontrar mais coisa. É verdade, é verdade. Mas daqui a pouco a gente vai bater um papinho contigo aí. Um papinho não, um papo bacana, né? Que tem bastante coisa, tem música também. Cara, vai cantar. Quem conhece, fica aí. Tô sentindo que vai ser um daqueles dias que o tempo vai voar. Vai voar. Mas hoje a gente vai espremer tudo aqui pra ficar o tempo todo com o Topré aqui. Mas antes disso, vamos aí pro nosso show do esporte com o Diogo. O Diogo hoje tá de folga e hoje não tem um Fit 120. Poxa, queria tanto que o Diogo estivesse aqui. É, né? Saudações aí. Tô glorioso, né? Não queria nem falar nada. Quatro beijos, Diogo. Beijo. Roda aí pra gente o show do esporte. Alô, você do show do esporte. Muito boa noite. Tamo aqui pra falar da rodada do Brasileiro. E começar a falar um pouquinho dos jogos de volta da Libertadores, né? Mas vamos começar com o Vasco. O Vasco que não tem rodada de Libertadores. A rodada totalmente livre na semana pra se preparar pro próximo confronto com o Atlético Paranaense. O Vasco que deixou a vitória escapar nos minutos finais contra o Criciúma. Fez uma partida relativamente muito boa. Só que deu muitos espaços no segundo tempo. Entretanto, acabou pagando o preço de recuar muito a marcação. Mas o Vasco, assim, bem diferente daquela goleada sofrida lá no primeiro turno pro 4x1 pro equipe do Criciúma. O Vasco em décimo colocado, com um jogo a menos. Um time que hoje não vige os chances de rebaixamento pelo que vem apresentando. Acredito que o Vasco vai brigar aí pela Sul-Americana. E assim, com muita sorte, uma vaguinha na Libertadores. O Vasco que terça-feira, assim como o Flamengo, vão conhecer o seu adversário na Copa do Brasil. Já que a gente citou o Flamengo, o Flamengo que no último final de semana perdeu de 4x1 pro Botafogo. Uma goleada, né, pelo Campeonato Brasileiro. O Mengão também já poupando alguns jogadores. Porque perdeu os seus dois principais atacantes, Pedro e Gabriel Barbosa, para o confronto de volta da Libertadores. Que é nessa quinta-feira. O Mengão ganhou a primeira partida por 2x0. Pode perder lá até por 2x0 pra levar pro pênalti. Mas, é, a gente, né, acredita, né, na classificação rubro-negra. Ainda mais por ter vencido o primeiro jogo em casa. O Flamengo com um jogo a menos, a 5 pontos do líder Botafogo, né. O qual ganhou da equipe rubro-negra. O Mengão ganhando esse jogo atrasado fica a 2 pontos do Botafogo. Então, assim, também nada de furacão, né, de caça às bruxas na equipe rubro-negra. Tá, galera. O Mengão também, igual o Vasco, como eu falei anteriormente. Esperando terça-feira pra ver qual é o confronto da Copa do Brasil. Vamos falar agora do Botafogo, né. O Botafogo que goleou o Flamengo no último final de semana 4x1. Botafogo mais líder no que nunca. Abriu 5 pontos de vantagem pra equipe rubro-negra. E vai enfrentar, né, quarta-feira o Palmeiras. Podendo perder até por 1x0. É um jogo muito complicado na casa do Palmeiras. Eu acredito que o Botafogo não passe de fase na Libertadores. Mas, caso isso venha realmente a acontecer, o Botafogo vai ter aí só o Campeonato Brasileiro, né. Porque foi eliminado na Copa do Brasil. Então, vai ter só o Brasileirão pra se concentrar e conquistar o título que não vem desde 97, né. Então, assim, o Botafogo aí jogando suas fichas na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. E, por último, vamos falar aí do Fluminense, né. O Fluminense que veio a campo no último final de semana também. Empatou com o Corinthians. O confronto dos desesperados, né. O confronto que ficou conhecido como agora Confronto Silvio Santos, né. Que a gente teve a partida do maior comunicador de todos os tempos na TV brasileira no último final de semana. E que era torcedor do Fluminense no Rio e do Corinthians em São Paulo. O Fluminense fica ainda na zona de rebaixamento e enfrenta nessa terça-feira precisando vencer por 1x0 pra levar pra pênalti. E por mais de dois gols de diferença pra se classificar da equipe contra a equipe do Grêmio. Esse jogo aí também eletrizante pela Copa Libertadores da América. É isso aí, Diogo. Obrigado aí pela contribuição. É, Diogo. Poxa, eu tô sentindo muito a sua falta. Eu espero, Diogo, que o Botafogo não seja esse ano novamente a tartaruga no alto da árvore. Ah, pode falar o que quiser. Nada me atinge. Na verdade, na verdade, eu acho que vocês deveriam me chamar de senhora. E com a voz eu venho o dado. Senhora. Então tá bom, Prê. Pra fechar aí, vamos pro nosso mundo geek aí com o Jorge Gottinaldo, que tem coisa bacana pra gente. Coisa boa. Fala, galera. A gente vai falar de filme. Pois é, você conhece e eu também. Essa musiquinha ficou marcada na sua infância, é claro, também aí depois dela, na sua adolescência, na sua fase adulta. Infelizmente, a gente perdeu esse final de semana que passou. Silvio Santos, o Cenoura Abravanel, que era o nome. Mas tem filme contando a história dele, viu? Está começando mais um programa Silvio Santos. Quem é que eu vou chamar? Quem é que eu vou chamar? E você veio de qual caravana? Agora é com você, Lombardi. Fora, segura esse menino. Cenoura Abravanel. Pois é, galera. O filme tá prometido pra setembro. Quem interpreta o Silvio Santos, já na sua fase adulta ali, já fazendo sucesso, é Rodrigo Faro, o apresentador. O filme teve algumas críticas antes de ser lançado, por chamarem o Rodrigo Faro, um apresentador, pra fazer o papel de um apresentador de programa. Mas o fato é que o filme já tá sendo aguardado, claro, principalmente depois do falecimento de Silvio Santos, nesse último final de semana. Mas o fato é que o maior apresentador de todos os tempos do Brasil vai ter um filme, claro, pra contar a sua história. E ele que é baseado, claro, no livro feito sobre o olhar e sobre os depoimentos de Silvio Santos ao seu biógrafo. Gente, a gente vai conferir um pouquinho do trailer pra tentar matar um pouco da saudade aí desses tempos áureos de Silvio Santos na TV, que marcou uma época, marcou uma era e, é claro, se torna eterno como apresentador de TV. O Senhor Televisão pra você na tela da TVC. É, Pri, parece ser um filme muito marcante, né? É, né, e o lançamento... No momento complicadíssimo, né? É, no momento complicadíssimo, por outro lado, né, vai que é um sucesso, né? Provavelmente será, né? É, provavelmente será, principalmente com o que aconteceu com um dos maiores comunicadores que... Do Brasil. Do Brasil. Talvez da América Latina, talvez, né? Talvez. Vamos dizer assim, né? Um dos maiores. Uma história fantástica dele aí, já tá fazendo a foto, né? Pois é. Vamos pro intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente tá de volta, bateu um super papo aqui com o Topré no segundo bloco. Agora a gente só vai dar trap, é trap? É, é tudo, é trap. Trap, vai falar de teatro, vai falar de gastronomia também, que vai que ele sabe fazer umas paradas aí. Daqui a pouquinho a gente tá de volta. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corpe, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Taipava. Com planos a partir de R$ 89,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. É isso aí galera, voltando com essa tornália. E hoje é o episódio 172. Olha, foi de primeira dessa vez, hein? Não, eu já sabia. Nem todo mundo que tá na TV fala mentira, né? Então, é porque tem muita coisa de mentira na televisão. Vamos colocar um percentual. Novela é mentira, né? Mentira no sentido dele. Não necessariamente. Tem muita coisa ali que é... Eu falei a verdade. 172 que eu já tinha colado antes. E vamos falar aí, sem perder tempo agora, que a gente vai ter meia hora, pelo menos, pra gente falar com o Topré. Topré, uma honra receber você aqui. Uma honra é minha. Obrigado, obrigado pelo convite. Poxa, é um prazer. Eu, assim, sou um amante aí da música e do trap. Agora, conhecendo o trap, que é uma coisa mais nova, na época ainda era rap. Da Priscila, eu acho que nem sei na época da Priscila. Eu poderia te responder, mas eu não vou te responder. É Jimmy Hendrix, né? Que tu viu o convite. Com muita honra, mas... Topré, você começou, na verdade, na poesia como criança. Fala pra gente como é que foi essa vida aí de poeta na arte. O início da arte foi na poesia? Cara, então, eu comecei na poesia, foi em 2020, mas há muito tempo antes eu já tava no hip-hop, porque eu danço desde 2010. E aí eu não comecei isso sozinho, né? Eu comecei por causa da minha família, todo mundo na minha família. Minha mãe escreve muito bem, meu irmão, eu tive três irmãos, na verdade, meus quatro irmãos dançaram, né? Dois dançaram hip-hop, os outros três dançaram funk, os quatro dançaram funk. Um escrevia também, compunha, pagode, e aí depois, com o passar do tempo, eu sou o mais novo, e aí eu só fui vendo um, fui vendo o outro, fui vendo um, fui vendo o outro. Várias referências em casa, me deu até uma rasta, né? Aí eu comecei a dançar hip-hop com 10 anos de idade, e durante 10 anos, até 2020, eu tive isso como vontade de carreira. Pô, eu quero ser um dançarino. Fiz aula, viajei, dansei. E como é que foi essa transição de dançarino pra... Pra poeta. Compositor, poeta e cantor de rap, isso aí? Foi pandemia, né? Pandemia foi aquela virada, eu acho que, de chave na vida de todo mundo. Eu já tava escrevendo poesia já há um tempo atrás, desde 2019, porque eu sou amante do rap, eu faço rap, mas eu sou amante do rap já há muito tempo, por ter começado no hip-hop. Ter essa influência dentro de casa também, eu sempre escutei, sempre ouvi muito. E aí, quando eu comecei a escrever, eu praticamente tive uma facilidade. Tanto que eu ouvia, eu tive uma facilidade na escrita. Fui desenvolvendo, desenvolvendo, escrevendo as poesias, comecei a participar de uma cena, que é a cena do Islã, né? Tem em Petrópolis isso, né? Tem em Petrópolis, a cena do Islã, ela é mundial, mas aqui no Brasil tem vários Islãs, no estado do Rio tem vários Islãs. Em Petrópolis eu participei, né? Tive ali, não participei a fundo, mas estive no primeiro Islã da cidade, formado pela Suamita, que tá aqui, a Carol, né? E a Brenda, e daí eu fui me apaixonando cada vez mais pela poesia, fui praticando cada vez mais a poesia, e depois eu comecei a me produzir musicalmente. A partir daí foi só história e... E quanto foi? Qual foi o ano do primeiro Islã? Do primeiro Islã? O primeiro Islã, ele começou em... Aqui em Petrópolis. 2018, né? 2017. O primeiro Islã em Petrópolis começou em 2017. E aí ficou até 19, 19, foram dois anos. E depois desse Islã, foi uma cena que ficou quase que dois anos parado de poesia, né? E aí eu comecei um Islã também junto com Nega Preto e Pardo Drama aqui na cidade, e aí a gente foi desenvolvendo, vai fazendo contato, vai conhecendo outras pessoas que já produzem, né? No ramo da música, no ramo da poesia. E aí eu consegui também me desenvolver mais ainda. Mas o Mário falou sobre transição, mas houve essa transição? Ou foi algo a mais? Você conseguiu, você se desconectou da dança? Por um tempo, sim. Por um tempo eu me pressionei, eu me auto-pressionei, achando que, pô, não, eu preciso fazer uma coisa, porque eu não vou dar conta da outra. Porque não foi uma transição só da dança pra poesia. Tem o teatro, aí tem a dança, tem o desenho. Eu fiquei tatuando também no período ali de 2021. Durante sete meses, do início de 2021 até o final de 2021, eu ingressei na carreira de tatuador e aí eu fui a fundo, estudei, desenvolvi também, queria montar um estúdio. Então era tudo isso junto, junto com a poesia, junto com as produções musicais. E aí no final, no início de 2022, que foi quase que o fim da pandemia, aí eu comecei a dar mais ênfase na poesia e fui me desvinculando de algumas coisas. E acreditar, voltei a acreditar também que eu não precisava me desvincular de todas. Eu podia fazer as coisas junto, só precisava ter um foco. Agora, o teu primeiro trabalho em estúdio foi em 2021. O meu primeiro trabalho em estúdio foi em 2021. E como é que foi esse processo, esse período da pandemia, impactou na tua criatividade? Como é que foi esse período? Foi um período muito marcante, principalmente por causa das notícias que chegavam. Muita notícia da população preta e da população pobre. Está sendo deixada mais ainda às margens da sociedade. Estava tendo muitas operações nas comunidades, nas favelas, sem motivo nenhum ainda, com todo o afastamento social, com todo esse processo que estava sendo difícil para todo mundo. E para a favela acaba sendo muito mais. Todos esses processos acabam sendo muito mais. Então, isso fez com que eu tivesse uma vontade de expressar tudo isso, que eu já ouvia, dos rappers que eu sempre ouvia. E isso me deu uma vontade de expressar. Eu escrevi uma música a partir de uma situação também que houve comigo. Eu tenho uma amiga que hoje está em Juiz de Fora, Negra Preta, que para mim é a maior artista do estado do Rio de Janeiro, se não do Brasil, instrumentista, poeta também, ganhou slam internacional, nacional, enfim. Gigantesca, salve Negra Preto. E eu liguei para ela num dia, falei, ó, tenho aqui uma letra, eu produzi o beat, o que a gente vai fazer? Vamos fazer ela? Bora fazer. Aí eu troquei a sessão de estúdio para uma tatuagem. Aí eu gravei e depois da gente gravar eu tatuei ela. Maneiro, que legal, mas dá uma. E o teatro? Conta um pouquinho para a gente como é que o teatro entrou na tua vida. O teatro, ele entrou na minha vida novo também. Eu comecei o teatro nessa de querer fazer tudo também. Eu já dançava na época, já praticava alguns esportes. E aí tinha um projeto social. Na época eu fazia capoeira também, então tem muitas coisas envolvidas. Tinha um projeto social onde eu fazia capoeira, que ele englobava outras coisas. E aí começou a ter uma aula de teatro com o professor Fred Justen. Hoje ele dá aula no Sesc Quitandinho. E daí eu falei, opa, mais uma coisa aí para eu fazer. Isso sempre envolve palco, né? A teatro sempre envolve o palco. Sempre envolve o palco. E aí eu comecei a fazer o teatro. Fiquei três anos fazendo teatro com o Fred, novo. Eu comecei, eu tinha 11, fiquei até os 14. Depois eu fiz teatro no meu ensino fundamental. Cheguei a me apresentar com a minha professora de português, professora Lúcia. Depois no ensino médio eu também fiz mais dois, quase três anos de teatro no ensino médio. E depois, isso em 2022 também, eu entrei no coletivo de Negrino. E aí eu fiquei um ano mais ou menos com o coletivo de Negrino. Então foi pipocando as minhas participações teatrais. E dentro de todas essas atividades que eu estou te falando, sempre envolve o palco. Qual delas você sentiu que foi o maior desafio? O maior desafio? Sim. É a música. A música? É a música, é. Você acha que é a que mais te expõe? É isso? É, porque a música, pra mim, até então, ela acaba sendo um pouco solitária. As apresentações que eu fiz sempre teve muitas pessoas. A dança sempre foi em grupo, o teatro é sempre em grupo. E a música, eu tive muitos momentos também que eu me apresentei com muitas pessoas. Talvez por isso que eu sempre faço questão de ter outros MCs e pessoas comigo no palco, em vários projetos, né? E gosto de ser chamado também, porque estar no palco, você, uma batida e um microfone, é algo solitário. Então a música é o maior desafio até então. E você acha que agora, Petrópolis, atualmente, ele é uma cidade que tá mais aberta a esse tipo de atividade? Ou você acha que Petrópolis, por ser uma cidade, dita cidade imperial, é uma cidade muito tradicional e diferente, às vezes, do Rio, né? Que é mais abrangente, né? Com várias culturas e tal. Você acha que Petrópolis agora tá mais aberta a isso? Pode ser sincero. Acho que já melhorou um pouquinho, né? Não, 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 não. Não vou botar palavras pra você, mas acho que já melhorou um pouco. Teve progresso, pelo menos? Melhorou, melhorou. Pode melhorar, né? É, eu acho que principalmente por conta disso que a gente tava conversando, da organização, da vontade das pessoas que estão dentro do movimento, tentam querer fazer o movimento, hoje, contabilizam, eu acho que 4 a 5 rodas de cultura, né? De rima na cidade, em lugares diferentes. Já teve épocas que só tinha no CDC, que é o Centro de Cultura. Agora tem no Cascatinha, tem na praça, tem na catedral, tem no Centro de Cultura. Então, isso faz com que a cultura, ela expande, né? As pessoas que não são da cultura se interessam cada vez mais. Então, tá melhor, tá melhor. Agora, tu tem um repertório variado dentro do hip hop, né? Sim. Fala pra gente aí, quais são as tuas referências aí na música? O que que o teu pre escuta aí pra se inspirar, talvez, ou pra pegar, pô, isso é maneiro, isso é legal? Cara, eu escuto bastante rap, eu escuto MV Bill desde novo, eu escuto Racionais desde novo, que talvez seja referência pra todo mundo, eu escuto Santos, escuto BK, são muitas referências. Escuto Marcelo D2, já escutei muito Cone Crew, diretoria, Djonga, eu tô tentando ir pras mais populares assim, mas escuto muito pessoal daqui também, escuto Negra Preto, escuto Yonko, escuto Lincoln, MX, que são MCs daqui, escuto Almeida, as pessoas que estão no Corre Comigo, Preto Vivo, que é lá de Juiz de Fora, são muitas referências, mas eu também escuto muita coisa fora do rap por conta dessa influência dentro da minha família, que sempre foi uma influência musical gigante. Meu pai, ele vai do rock ao reggae, no estalo rapidinho, minha mãe, ela vai... Você é músico também? Não, não. Você só compõe e canta? Só compõe e canta. Nessa de fazer tudo, já fiz aula de bateria, violão e tal. Ah, então manja, alguma coisa. É, mas então manja alguma coisa. É, nunca fui a fundo, mas já peguei uma teoriazinha de alguma coisa ou outra. E tem, você é o tipo de pessoa que planeja, olha, daqui a 10 anos eu quero estar lá fazendo parceria com esse artista daqui a 15 anos, 20 anos. Quem você tem muito desejo, muita vontade de fazer uma parceria? Ah, a gente sonha, né? A gente sonha. Todo mundo. Cara, hoje a minha maior vontade de escrever um feat, assim, talvez com um artista que esteja em destaque, é com o Santi e com o BK pela questão lírica, né? Eles escrevem muito bem, a ideia que eles passam vai muito em comum com a ideia que eu quero passar também, então talvez seria, assim, um casamento que eu acharia interessante. Fora os grandões, né, Marechal, MV Bill, esses que são referência, que já fazem o Corre há 20 anos antes de eu começar a fazer, né? Que se rolasse aí, eu chorava no estúdio. Mas, é, você gravou no estúdio Caule, né? Foi, foi, na Caule da Serra. Caule da Serra. Isso aí. E fala pra gente como é que foi essa experiência aí de gravação. Muito suave, porque a Caule da Serra acaba que é um home studio, né, é o estúdio da Negra Preto, que é no quarto da Negra Preto, então é um computador, um microfone grudado na mesa, né, não é um estúdio, uma super gravação, mas é uma super gravação porque Qualidade? A qualidade é a vivência, né? A gente acaba, a gente já gravou, a Caule da Serra já foi dentro do quarto de Negra Preto, já foi dentro de uma chácara que a gente foi de uma amiga de Negra Preto, então a Caule da Serra é essa movimentação de formação de artistas, da propagação da ideia do que é o rap, do que é o hip hop. Então, eu me senti acolhido na hora, se talvez eu não tivesse feito a minha primeira gravação na Caule da Serra, não tivesse sido uma experiência tão boa com o Negra Preto, talvez essa caminhada do rap teria sido diferente, teria demorado um pouco mais, Negra Preto me abraçou de fato, a gente fez essa produção, minha primeira produção lá, uma semana depois, ela me chamou pra participar do EP dela. Então, já foi, né, um pé na porta. Então, um apadrinhamento, né? Foi. Um apadrinhamento, né? Foi. Um apadrinhamento, né? Foi, é. Depois disso, o Slank a gente fez, também foi super fluido, a gente fez durante dois anos. Um ano foi produção de rua, a gente fez quatro edições na rua, levamos dois poetas, né, pro estadual e depois a gente fez produção só de eventos, só em eventos. Participamos do Festival Rock Demontem, participamos do primeiro festival LGBTQIA+, na cidade e tudo, eu e o Negra Preto sempre se organizando muito bem e fazendo acontecer pra gente e também pra outras pessoas que estavam ao nosso redor. E você acha que hoje, em 2024, o rap, o hip hop, ainda no Brasil, mesmo depois de tantos anos, ainda tá mais centralizado em São Paulo e Rio de Janeiro? Não. Ou não? Nunca esteve, na verdade, nunca esteve. É porque a gente consegue fazer um parâmetro a partir do acesso, né? São Paulo e Rio de Janeiro sempre foram locais onde teve mais financiamento, né, governamental. Rio de Janeiro era a capital do Brasil, né, São Paulo hoje é visto como a cidade economicamente mais, é, é, com mais dinheiro rodando lá, então isso faz com que as coisas que estão lá sejam mais vistas, né, você tem artistas com mais possibilidades porque você tem mais empresários dentro dessas cidades pra dar oportunidades em gravadoras, em distribuidores. mas o Brasil sempre foi, num todo, sempre teve muito, muito rap. Mas fazendo um recorte entre São Paulo e Rio, você acha que tem diferença da proposta tanto do rap quanto do hip hop São Paulo pra Rio de Janeiro ou não? Você acha que hoje a proposta é parecida? Cara, é porque hoje a gente tá num cenário muito diferente, né? Foi como ele falou, a gente tá num cenário novo, que é o cenário onde o trap, ele tá em destaque. O trap, ele acaba sendo só uma subvertente do rap, né, mas... Ele vem do rap também. É, o, é porque o rap, ele... A diferença é o quê? A batida? Fala pra gente assim, eu, 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 eu não entendo muito, mas eu ouço, né? Então, o, 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 o rap, ele é o estilo musical da cultura hip hop. E aí o rap, o trap, o drill, o boom bap, eles são os subgêneros do rap, né? Porque o rap, ele não é algo que dá pra você destacar como um gênero musical, né? Ele é um estilo musical. Assim como a gente tem o rock, né? Aí a gente vai subvertendo o rock em rock indie, em rock... Mas tudo é rock, né? Então, o rap é essa, é esse pilar e tudo que surge disso ainda continua sendo rap, só que com outros nomes, com outras batidas, outros BPMs, outras melodias. E eu acho que hoje, é... A cena de São Paulo, ela continua sendo muito diferente da cena do Rio de Janeiro, né? Principalmente por causa das batidas. Acho que a temática, né? Os artistas, eles se copiam muito, independente do estilo que eles cantam, eles se copiam muito. Porque os artistas cantam o que tá na moda, né? Os MCs cantam o que tá na moda. O que tá na moda em São Paulo é o que tá na moda no Rio, é o que tá na moda na Bahia. Então, hoje a gente tem um rap, um trap, que ele é muito... Uma falsa ostentação, né? Eu tenho mulheres, eu tenho dinheiro. E isso é em qualquer cidade, isso é em qualquer lugar. Mas o que muda, eu acho que é mais a batida. E daqui a pouco você vai dar uma palhinha pra gente finalizando. Com certeza. Coloca na tela, por gentileza, aí a rede social do Topré. Daqui a pouco a gente vai dar uma palhinha pra gente aqui. Deixa aí, por gentileza. E fala pra gente, você é um multiartista, né? Sim. Vive em Petrópolis. E como que você vê, assim, a cidade como uma fonte de inspiração pra você? Eu vejo de uma maneira positiva e de uma maneira negativa, né? A gente olha pra Petrópolis muito no centro da cidade, Itaipava, esses locais que acabam escondendo... Mais turística, né? Mais turística, é. Eu trabalho no meio turístico também e eu tenho contato com pessoas que não sabem que Petrópolis tem independência, tem Rio de Janeiro... Pensa que se resume ao centro histórico, basicamente, né? Exatamente. E esses locais, eles são locais que eles têm... Eles são aquilo que eu tento cantar, que eu tento passar e as pessoas que vivem nesses locais, né? A galera que vive na favela é, de fato, a contracultura do que Petrópolis tenta passar. Porque se dependesse desse status da cidade de Petrópolis, não existiria as comunidades na cidade porque é uma cultura completamente engolidora da outra cultura, né? Então, é bom porque eu consigo ter acesso e contato com as favelas de Petrópolis e isso faz com que eu saia dessa ótica, dessa cidade imperial e viva, porque é onde está a vida, de fato, porque o turismo, ele é isso, né? O turismo é a máscara do que é uma cidade, né? Nenhuma cidade turística, ela é o que é um turismo. Turística todo dia, né? É, ela é turística todo dia, exatamente. É o turista que mantém a cidade viva, né? Exato. Quem mantém a cidade viva são as pessoas, os cidadãos daquela cidade. Com certeza. E aí, é bom porque ter contato e acesso aos cidadãos da cidade, às pessoas de verdade, né? É bom porque dá muita referência, muita criatividade no lugar. Eu fiquei curioso, você falou que as pessoas se copiam muito, né? Nesse meio. Isso tem muito a ver com a tecnologia e o acesso, né? O que você chega... Se você comparar o cenário musical, vamos dizer assim, de 60, 70 anos atrás, ou até menos que isso, né? 30, 40 anos atrás, em relação a gravadoras e tudo mais, qualquer pessoa pode ter a possibilidade de colocar alguma coisa da rede, de uma hora pra outra, aquilo viralizar, mesmo que a pessoa não esteja, de fato, naquele meio. No fim das contas, você acha isso mais positivo ou negativo? Você acha que existem pessoas que, na verdade, se aproveitam disso, não sendo artistas de verdade, apenas pra copiar e lucrar com isso, limitando a criatividade de quem, de fato, é artista? O que você pensa a respeito disso? Com certeza. É isso que eu penso. Tem pessoas que se aproveitam, né? Quando a gente fala de hip hop, isso acaba se agravando mais porque o hip hop é uma cultura periférica, uma cultura contra a cultura, de fato, a cultura já estabelecida. Questiona muito, né? Exato. E aí as pessoas que deveriam estar sendo questionadas, elas estão entrando dentro da cultura e se aproveitando pra fazer dinheiro, porque querendo ou não, o hip hop hoje, ele já alcançou a marca de ser o estilo musical mais ouvido do mundo. Então, você imagina quanto dinheiro que roda, né? É mesmo, né? Sim. O hip hop americano hoje, ele é o estilo musical mais ouvido do mundo. Então, a gente tem muito dinheiro envolvido nisso, né? Você tem artistas do Brasil batendo milhões, né? Centenas de milhões de streams em questão de semanas, dependendo do artista, dependendo do estilo musical. Então, aí a gente, obviamente, tem muitas pessoas que olham pra esse cenário, pra essa situação e falam, poxa, uma mina de dinheiro. Uma mina de dinheiro. E tem gente que, infelizmente, consegue fazer isso. Consegue. Entrar e sabe fazer, né? E se aproveitam disso, né? E às vezes tem um bem de entrar e de investir e, na verdade, não é artista de fato. Tem gente que tem facilidade, né? Tem gente que veio, assim como eu, que tá batendo, né? Murra em ponta de faca. Obviamente, eu tenho meus privilégios também de poder ter pessoas ao meu redor que sempre me fortalecem. Mas, ainda assim, eu não tenho um grande estúdio, não tenho um pai que empresaria, que financia, né? Então... Produtor ali que tem conexões, né? Que vai, tipo, conectar com outras... E aí eu acho que também essa facilidade toda, né, do mercado é algo bom quando é bem explorado, né? Se você é um artista, pra não falar só dos pontos negativos, se você é um artista, artista mesmo, que você bebe de muitas referências, tem muitas influências musicais e você quer fazer um trabalho, não se apresse, porque se você tem a facilidade de lançar no mercado e você se apressar, você vai tá dando tiro no escuro. Então, trabalhe, né? Trabalha, produz, escreva o máximo possível, separe suas músicas, vê qual que tá melhor, vai atrás de uma equipe de marketing, de patrocínio pra você também ter um acesso mais fácil ao seu público e lança quando você estiver pronto, porque, querendo ou não, essas pessoas que elas estão tendo um acesso fácil, elas vão cair em alguma hora, porque aquilo que elas estão lançando não é real, né? O hip-hop, ele é um movimento real, o rap, ele é um movimento real. E não só o rap, todo estilo musical, você tem aí, com o passar do tempo, de centenas de artistas que faziam isso há 20 anos atrás, três hoje são ouvidos, né? Se você for na MPB, quantos grupos musicais da época de Legião Urbana e Cazuza não faziam a mesma coisa que Legião Urbana e Cazuza fazem hoje? É, alguns passam, outros não. Ninguém sabe quem é, né? Djavan, Milton Nascimento, tiveram vários na época e a gente não sabe, Caetano. E aí, se você é um artista de fato, você tem que se preocupar com a temporalidade, você não pode se preocupar com agora, tem que se preocupar com o que os seus filhos vão estar ouvindo. Se os seus filhos curtem a sua música, os seus filhos vão mostrar pros amigos deles e vai virar a música dos seus netos e aí você vai conseguir fazer com que isso seja arte de verdade. Agora, antes de perguntar a última pergunta de hoje, porque o nosso tempo tá fechando, ele vai dar uma palhinha aqui pra quem tá em casa que não conhece ainda o trabalho dele. Qual é o próximo passo aí, doutor Pre, no universo artístico aí? O que que tá aguardando? O que que a gente pode esperar? O que que aquele trunfo, o que que o público pode esperar? Acabar com o jogo aí, fechar o jogo aí. Amanhã, né? Amanhã, né? Amanhã é quarta-feira, no caso. Amanhã sai meu próximo single com participação do Real Liu G, que é um artista do Independência, amigo meu, com produção do Vicks Beat, também, do Cascatinha. O nome da música é Vespas. A gente fala um pouco desse cenário da violência na rua, de uma maneira bem dançante, né? Que é numa dessas vertentes, que é o Detroit e também sem sair muito do que o público quer ouvir, porque também a gente precisa vender, né? Mas é uma música que ela tá bem envolvente. Eu não vou dar muitos spoilers, vou deixar o público ouvir. Vai estar nas plataformas amanhã. Vai estar nas plataformas amanhã, disponível amanhã. Vespas, o nome da música. E amanhã é meu aniversário, então. Pô, parabéns, parabéns, também. Felicidade. Quero te agradecer aí, quiser dar um salve pra alguém e vai fechar aí com aquela palhinha aí que a gente... Quero agradecer Sulamita que tá aqui comigo, por ter me acompanhado, sempre me acompanha. Obrigado, te amo. E agradecer minha mãe, principalmente, né? Que é o meu maior incentivo, minha família que é o meu maior incentivo. Alessandra. Dona Alessandra, beijo. Parabéns, parabéns. Parabéns, cuidou bem. É, meu, tá no caminho certo. E agradeço a vocês pelo convite, pelo papo, pela ideia. A gente é um prazer, né, Priu? É um prazer. É um prazer. E já tá convidado pra... Reconvidado já. Os próximos lançamentos. E vão te pedir aí pra dar aquela palhinha. Bota pra gente com gentileza pra fechar o programa de hoje aí. Um abraço pra vocês que estão em casa nos acompanhando. Fiquem com Deus e até semana que vem, né? Tchau. O nome dessa é Recomeço. Lancei ela no dia... Primeiro de janeiro, né? É realmente um recomeço. E tem clipe também no YouTube. A gente também edita, né? Além disso tudo, eu também edito clipe. Pô, tudo mostra o universo. Produção própria lá. Completa. E ela fala um pouquinho da minha família. Fala dessa correria também de ser uma pessoa preta dentro de tudo isso que acontece com a gente. E que a gente ainda consegue tirar as coisas boas, né? Porque é isso. Se a gente não tirar essas coisas boas, a gente não fazia isso tudo que a gente faz. É assim, ó. Ser filho de preto é ter sempre o peito em busca do sol. Mantenho respeito aos meus ancestrais. Mas escrevo essas letras pros meus irmãos. Moro nessas rimas, eu sou real. Minha arte não sopro não é o Vendaval. Quem quer ver preto ou morto vai ver navio. Mantenho respeito aos seus ancestrais. Busque teu bolso gordo e mantenho o sorriso. Ter fé no caminho não quer de mar. Ter fé nos meninos não quer de mar. Minha cara fechada nem sempre é mar. Eu escrevi essa daqui pra quebrar isamar. Deixando essa luz entrar em mim. Já entendi que o meu fim vai ser sempre um recomeço. É, é. Paguei o preço de tá preso na minha própria ingratidão. E hoje eu sei que a liberdade vale mais que ouro. Eu escrevo essas linhas pra curar sequela de quem no espelho nunca se amou. Pra quem os estudos se abandonou. Quem sempre diz tudo somente com olhar. Influencers das ruas sem computador. Fada doce um detalhe pra gente. Sambar, multiplica o pão. Faz um banquete. Dia primeiro é dia de se banhar. Como já dizia um velho ditado. Vive mais feliz. Quem vive é alegre. Onde o bem prospera e o mal. Só persegue quem muito quer tudo. Nada consegue. A que arda andaram a ação alheia. A hora nunca precisaram de Isabel. Marca de biquíni. Marca quase amiga. Pra montar uma marca e viverá o bel. Prazer que nós pode trazer. Se minha mãe com cinco fez milagre. O cinto que eu posso ser rico é só o querer. Porque ninguém, ninguém vai nos deter. Que o chão que tu pisa é tua terra sagrada. Que te dá impulso pra tu vencer. Deixando essa luz entrar em mim. Já entendi que o meu fim vai ser sempre um recomeço. Paguei o preço de estar preso na minha própria ingratidão. E hoje eu sei que a liberdade vale mais que ouro preto. E hoje eu sei que a liberdade vale mais que ouro preto. Aí, ser filho de preto é ter sempre o peito emboscado só. E é isso. Nossa! Parabéns pela música. Foi o seu aniversário. Muita saúde. Tudo de maravilhoso pra vocês. Muito sucesso, muito sucesso. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Obrigado, meu gente. Tchau, tchau. Que chão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.